Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Minato Autista e bem galera, dessa vez aqui no meu canal mais um vídeo. Dessa vez o vídeo é de Lego Batman 3 Beyond Gotham, a nossa continuação do nosso detonado de Lego, né? Então galera, se você for novo no canal, já deixa aquele seu like, clica no botãozinho aí embaixo, dá aquele tapão no botão do gostei, se inscreve no canal, vire um dos ajudantes do canal aí, né? Ativa o chininho para não perder nenhuma notificação de nossos vídeos, lives, etc. E compartilhe com todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá jogar mais uma fase. Estamos quase no final do jogo, tá? Quem não sabe, faltam 3 fases depois dessa daqui, se eu fazer essa daqui, vai faltar 3 fases para acabar o nosso detonado. Então o detonado está bem perto do final e já já... Aí tem as fases daqui da DLC que eu comprei, né? 3... 6... Acho que é 6, né? Pera aí. É, beleza. São 6 fases bônus que eu tenho aqui, que eu comprei. Então mais... São 15 fases aqui, mais 6, vamos ser 21 fases por aí, no total. Beleza? Então vamos lá agora fazer a fase necessitados e gananciosos. A fase do lanterna laranja, beleza? Se você não achou o último vídeo que foi o lanterna vermelho e depois veio o lanterna rosa e o primeiro episódio foi o lanterna azul. Então tem a playlist no final do vídeo, se você estiver gostando. Então é isso aí, assiste a maratonada nos nossos vídeos aí. E é isso aí, então deixa rolar. Eu esqueço quando tem essa bagaça, eu sou muito burro, que desgrama... Desgrameira. Olha lá que bonito. Que demora para carregar minha cutscene, eu não sei o que vou fazer. Caraca, você está com raiva de tudo aí, mulher maravilha. Mano, a mãe maravilha está tipo... What? Está muito brava, velho, calma. Eu sei que ela está com o negócio da raiva ainda, mas porra... Dá para esperar, mãe maravilha? Você está muito estressada, parece que você está de TPM todo dia. Porra! Então galera, como eu posso falar para vocês, os lanternas laranjas, entre aspas, não são lanternas laranjas. Porque não existem outros lanternas laranjas. Só existe o tal do Lafrise aí, que o Batman acabou de citar. Porque diz o canal que eu estava assistindo, né, que é o canal Console Jogos Brasil. Ele falou que o motivo de não existir outros lanternas laranjas são por causa, simplesmente, porque ele matou todos eles. Por questão de ele ser louco, por causa da ganância e tal. E por isso só existe ele dos lanternas laranjas. Ah, aí você me fala, Minato, mas como que só existe ele dos lanternas laranjas, se você acabou de matar esses carinhas aí que estão aparecendo agora na tela? Então galera, eu posso explicar. Esses caras não são humanos, eles são simplesmente... Tá. Esses caras são simplesmente ondas do anel, que o cara cria essas ilusões. Como se fosse um soldado do próprio anel dos lanternas laranjas. Na verdade, eles são somente uma... Meio que um robô, tá ligado? Só que dos lanternas laranjas. Então, eles... O único lanternas laranjas humano, ou que tem vida na real mesmo, é o Lafarze, Lafarze, sei lá. Não sei qual é o nome, Lafarze, acho que é isso. Então, é basicamente assim. O lanternas laranjas, o único que existe é o Lafarze, Lafarze. Legal, é exatamente disso que precisamos. O Grundy é mais esperto do que parece. Não julgue o livro por sua capa. Certo, Robin. Não julgue o livro pela capa. Então, depois dá uma entendida aí, galera. Vamos embora lá então, vai. Vamos dar uma porrada nos robôs do anel, né? Porque o cara é tão inútil que não tem amigos. Na verdade, ele matou os amigos dele, né? Porque, né? Ganância é uma coisa que deixa você louco, né? Beleza, calma. Tá, vamos lá. Vamos primeiro pegar aqui, ó. Tá, eu acho que eu vou morrer. Tá. Vamos pegar aqui o lanternas laranjas, verde. E vamos puxar as coisas, né? Vamos fazer aqui isso primeiro. Nós temos que... Então, como eu tava falando antes desses caras começarem a falar do Lego, né? Então, basicamente agora nós vamos ter que pegar duas, três flores, na verdade. Agora são duas. Porque simplesmente é o seguinte. É... Porque assim, né? As flores estão no meio do nosso caminho. E nós precisamos tirar elas, né? Então agora vamos fazer aqui um portalzinho de lanterna verde. Que, inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês, mano. Quem jogou o Lego Batman 2 sabe. Mano, o primeiro Lego Batman... O Lego Batman 1 é legal, beleza. Porque é só o Batman e o Robin. Mas o Lego Batman 2, basicamente ele foi muito mal otimizado. Tipo, na questão de falar sobre os super-heróis da Liga da Justiça. Que era meio que uma novidade. Os caras falaram, nossa, vai ter o Superman, vai ter não sei quem. Que, tipo, os caras falaram, nossa, que foda. Mas, inclusive, os Lanterna Verde, Flash, o Cyborg, a Mulher Maravilha. Esses quatro, eles só apareceram no... Na fase 14 e na fase 15. Então, mano, para pensar. Você joga o jogo inteiro. Tem mais ou menos umas seis horas, se eu não me engano. Ou cinco horas de jogos. O jogo tem, né? E, tipo, você joga pra caralho o jogo. Pá, se diverte. Beleza. Chega na hora. Você só tem, você tem, tipo, duas fases pra jogar com os seus heróis favoritos da DC, né? E meio que, tipo, o único herói da DC que foi realmente útil, né? Que apareceu bastante no Lego, né? Foi o Superman. E, tanto que, falando que o Superman, né? Ele não... Como é que eu posso falar? Ele... Ah, você tá de sacanagem. Eu buguei... Opa, desbugou. Beleza. É, então. Tanto que o Superman, inclusive, ele é um herói bem roubado, né? Que, tipo, eu não gosto muito do Superman. Eu preferia mais ter o Flash, o Cyborg, tal e tal. Mas, inclusive, ainda, por cima, o Cyborg e a Lanterna Verde, eles são na fase de 14. E as outras duas fases é o Flash e a Minha Maravilha. Sendo que a Minha Maravilha e o Flash é um dos heróis que eu acho mais legal, na verdade. Porque, tipo, mano, não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas, é o jogo, né? O primeiro Lego Batman foi legal. O segundo foi nem tanto, por causa da questão disso. Mas, acontece. Galera, eu tô tomando uma água aqui. Então, se você tá barulho de garrafa, é por causa disso, tá? Mas, é por causa que eu começo a falar muito, muito, muito mesmo. E eu começo a... A minha boca começa a... Como é que eu posso falar? Ficar seca. E pra mim poder falar bastante no vídeo, eu preciso beber uma aguinha, né, galera? Vocês devem entender o que eu tô querendo dizer, né? Então, vamos lá. Começando aqui. Agora, vamos abrir a porta aqui dos Lanternas Laranjas, né? Vai ter que ir lá pegar a... Um das fontes do poder deles. Pra poder, depois, voltar ao normal dos amigos. Porque todos eles estão... Um, que eu tô com a raiva, outro tá com o poder da... Da ganância, outro tá com medo. Outro tá com o poder do amor, outro tá com o poder da... Ai, caramba! Eu sempre esqueço o azul. Não estou vendo um lar feliz. Aposto que aquela estátua é a nossa entrada pra câmera de bateria do poder laranja. Vamos tentar subornar a estátua, alguma coisa. Subornar a estátua? Então... Então, como eu tava falando... O... O Lanterna Azul, eu acho que é o poder da esperança. Então, aí o... O... O Lex Luthor tem o poder da esperança, né? E o... O Coringa tá com o poder do amor, né? Então, por isso que eles estão meio bizarro, né? Que você olha pra eles e fala... Mano, não é normal isso, tá ligado? Tem algo de errado e não está certo. Né? Então, é esse o motivo dele estar daquele jeito. Então, vamos lá aqui. Vou pegar aqui o Gritty. Toma. Beleza. Agora vamos sair daqui porque vai que o Gritty fica preso de novo? Porque sempre está preso em alguma coisa? Beleza. Vamos virar uma bola. Levar os caras lá pra cima, porque eles não sabem voar. Na verdade, alguns deles sabem voar, né? Que é uma maravilha no casio. Mas, né? Precisa do Solomo Gritty. Que ele é o único cara aqui entre nós todos que tem super força, né? Então, como o Flash falou, ele pode ser útil. Na verdade, ele é útil pra cacete, né? Porque ele é o único entre todos eles que tem super força. Aí, galera, vamos agora fazer um puzzle que, inclusive, não é tão difícil. Que, basicamente, é só você pegar azul, laranja, roxo e vermelho. Eu errei porque, assim, eu fui fazer um negócio lá e ele atrapalhou eu, mano. Eu nem subi pra cima, ele subiu sozinho. Tá, vamos esperar aqui. Ele subiu sozinho pra cima, vocês viram isso? Tá, agora vai lá. Azul. Laranja. Roxo. Vermelho. Beleza. Beleza. O Gritty já tá achando ruim o Maravilha. Mentira. Só sabe reclamar, pô. Mãe é maravilha. Só reclama, minha amiga. Cadê o Lanterna Verde? Bora lá, então. Beleza. Isso. Agora, cadê o Grande? Eu quero o Grande aqui. Eu não quero... Aí. Não, pera. Cadê o Grande? Eu quero saber dele. Eu não quero saber de mais ninguém, não. Eu só quero ele. Porque ele é o melhor vilão até agora, pra mim. De todos os que apareceram aqui, ele e o Crocodilo são os melhores. Do... Não, na verdade é o Grande, né? Porque ele é um herói novo, né? Que entrou. Já os outros novos lá que entraram, eu não achei muito legal, não. Tá, agora vai ser rosa, laranja, verde e vermelho, né? É isso mesmo. Deixa eu parar de tocar essa música quando ela voa, porque dá direito do torais, né? Então... É melhor a gente ficar sem a música dela, em questão de ficar sem a música do jogo, certo? Não, calma, caso eu relei lá. Verde. Vermelho. Beleza. Beleza, Robin. Não entendi muito bem o que você fala, não. Mano, se você desce pegar o dinheiro dessa estátua, ia ser muito dinheiro, hein, velho. Pena que não dá. Bora lá, bora lá. Certo, vamos distrair Larfleeze enquanto Hall rouba a lanterna. A ganância dele o torna bem estável. Chega de falação. Vamos fazer isso logo. Me dê uma lanterna verde. Você vai nos ajudar. Não. Eu só quero uma lanterna verde. Esvazie os seus bolsos. Não tem nada nos meus bolsos. Então, me passa as suas roupas. Eu sei que vocês não querem negociar com mim. Vocês são ladrões. Todos vocês. Quanto trabalho para negociar com o agente laranja. E agora? Você está perguntando para a gente? Construções. Tirem eles do meu tempo. Eles vieram roubar os meus tesouros. Beleza. Larfleeze não sabe conversar, não. Tá, vamos lá. Dá uma porrada no lanterna laranja. Que é uma lanterna que não sabe conversar com os outros. Que ele é mó ignorante. Que isso, velho. Cara ignorante. Olha aí. Tá, eu fiz uma bola, mano. Será que ela me protege isso? Literalmente. Isso daqui me protege. Legal. É, isso aí não me protege, gente. Tá, eu acho que agora eu vou abrir isso aqui. Eu não sei o que vai vir dentro dela. Tá, beleza. Tá, eu vou ficar esquivando os bagulho aqui. Ai, ai, viado. Cadê o Batman? Ai, ai. Esquivei, 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 galera. Bora, nós solamos. Vambora, galera. Ae, chegando. Passei. Batei de novo? Não sei. Vamos, vamos. Ae, pronto. Isso aí é o poder da ganância, tá, galera? Cara, tudo que ele vê dele. Isso é o real pessoa que é uma gananciosa. Então, você já percebe quem que é. Vence não, mano. Cara, larga de ser trouxa. A luz laranja não vence nada. Eu sou o Lanterna Verde. Beleza, calma. Pulei. Pulei de novo. Errou. Errou. Peraí, peraí, peraí. Toma. Dale. Toma. Dale de novo. Toma. Toma. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O que segue? Eita, cacete. Peraí, peraí, peraí. Toma. Dale. Beleza. Tomou de novo. Ah, vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Ah, vai, eu vou morrer, mas não está construindo. Falei que ia morrer, galera. Tá, vamos lá. Continuar construindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Tá, peraí. Tá, vamos montar aqui um negócio. Que o Lanterna Laranja, ele é burro. Ele vai vir pegar, né? Então, vem. Aí, boa. Mete porrada. Eu acho que essa barganha não vai dar certo. Vamos embora. Não. Precisa pagar pelo meu tempo. Aceito o Lanterna Verde como pagamento. Ah, legal. Estamos indo. Galácia. Não estou acostumado a me darem o que eu quero. Eu quero muito mais. O que? Não é justo. Beleza. Aí, galera. Missão passada. Adam West não salvo. Continuar a história. Vamos lá. Eu amo esse lugar. Já estive aqui antes. Que bom que esteja intacto. Que tal um passeio? Nada de passeio. Preciso ter certeza de que vocês não vão fugir. Eu amo isso. Nossa! Quando eles vão voltar ao normal? Agora, com a minha superforça, irei compactar esses cristais. Usando minha supervisão para ter certeza de que estou duplicando a estrutura exata do fragmento. Ai, que tédio. O que a Mulher Maravilha vem em você, hein? Ah, eu tenho que terminar logo com isso. Hein? A Mulher Maravilha gosta de mim? Ela disse isso? Caraca, galera. O Superman não sabia que a Mulher Maravilha gostava dele. Mesmo ela ter saído com ele jantando, tá ligado? No começo do jogo. Mas, é isso aí, né, galera? Galera, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, sabe, deixa o seu like. Se quiser um abraço, não me grito muito. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Compartilha para os seus amigos. Fala aí que você achou do vídeo. Bora bater 5 mil inscritos. Essa é a meta do ano nossa. Espero que vocês continuem aqui no nosso canal. Tem live. Vamos voltar com as lives todo sábado ou sexta. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Grande abraço. Fique com Deus que é a base de tudo. Valeu. Falou. E fui! Fui!